Se olha o covarde, isso eu não posso saber, quem com ele convivia, sua vida conhecia, já não vive pra dizer, se herói ou covarde, isto eu não posso saber, quem com ele convivia, sua vida conhecia, já não vive pra dizer, quase meio século de história, ele vive na memória, do Brasil de norte a sul, foi cantador, foi sanfoneiro, foi poeta e seresteiro, bandoleiro e matador. Se herói ou covarde, isto eu não posso saber, quem com ele convivia, sua vida conhecia, já não vive pra dizer. Do Padre Cícero protegido, no cangaço mais temido, foi um grande batedor. Seu apelido apavorava, quem ouvia até rezava, e fugia do terror. Se herói ou covarde, isto eu não posso saber, quem com ele convivia, sua vida conhecia, já não vive pra dizer, quando dessa terra ele partiu, um chorou, o outro riu, o mandácaro secou. Na violência ele viveu, do mesmo modo morreu, e o nordeste se acalmou. A asa branca cantou, e o aço preto chorou. A asa branca cantou, e o nordeste se acalmou.